Agora eu quero... um sanduíche! Hum, deixa eu pensar! Já sei! Eu tenho meu livro O Que As Crianças Amam! Doces, né? Pode deixar! Vamos pegar um Kit Kat e colocar ele na torradeira! Quebre o Kinder Ovo! Não tá funcionando! Irmasona pro resgate! Aqui está! Ah, que ovo maravilha! Espera, o que é isso? Um brinquedo? Nossa! Ele voa! Ah não! A vovó se distraiu demais e agora o seu chocolate tá queimando na torradeira! Está tudo bem! Tá tudo bem! É exatamente como eu queria! Vamos abrir o ovo! E espalhar todas as gostosuras dos doces! Um sanduíche Kit Kat ao máximo! Olha só, irmasona! Flash Snap! Ah, sim, vovó! Mas a vovó avisa a irmasona! O tempo tá acabando! Ah, verdade! Me deixa só abrir isso e colocar meu sanduíche! Não esqueça o ovo! Vai ser um sanduíche de café da manhã! Irmasona tá empolgada com seu prato de última hora! Mas vamos ver o que a Rina acha! Primeiro é o experimento da vovó! Eu odiei esse! Agora é o experimento da armazona! O que é isso? Casca de ovo? Não! Os dois tão horríveis! Vocês duas perderam! Mas eu segui o livro! Desenho... Ok! Pirulitos! Vamos fazer pirulitos pra Julie! Ah, sim! Aham! Eu não sabia que doces cresceu em árvores! Vovó, tem um plano! Descasque o Kiwi! Ah, então, verde! Espero que sejam tão doces quanto parecem! Ah, eles parecem deliciosos! Corte tudo! Isso! Uhul! Hihi! Vovó, só brincalhona! E lá vão eles! Uhul! E agora o creme de la creme! Derreta, mergulhe e pronto! Você tem frutas cristalizadas! Delicioso e nutritivo! Eu gosto disso! Estamos quase terminando! Bingo! Sim! Ou à noite! Hum! Ah! Já sei! Kate decide experimentar seu doce! Hum! Derrete e ligue! Whee! Agora a cobertura! Hum! Hi! Naná! Nananá! 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 Bubu! Ei! Sua sem educação! Ah! Ixi! Ei! Ei! Kate? Hã? Uma impressão labial! Ih! Coloque os palitos! Assim! Vai, Kate! Agora enchemos os moldes! Oh, Julie! Você vai se dar muito bem! Whippy! Os lábios aparecem! Isso vai ser difícil pra Juju! Você realmente se superou, amiga! Ah, sim! Estamos no páreo! Hum! Hum! Legal! Hum! Sim! Estamos prontas! Bem, é hora de saborear! Quem é primeiro? Kiwi! Kiwi! Okie dokie! Hum! Delícia, vovó! Hum! Formato interessante! E o gosto? Você adivinhou? Delicioso! Quem vai ganhar? As duas! Da hora! Poder feminino pra vitória! Isso! Miojo! Ah! Poxa! Isso é muito fácil! Vamos nessa! Me dê... Miojo! Tudo que temos a fazer é colocar em água quente! Ligue a chaleira e espere! Mas não durma! Isso não vai demorar muito! Aí! E aí! Ah! Vamos lá! Caramba! Vovó decide pedir alguns online! Pena que ela não sabe! Você recebe o que paga! Tão pequeno! Ei, amigo! Me manda um gigante! E agora esperamos! Aí! Como a Rina vai terminar essa coisa? Minha nossa! Vovó diz pra mandar pra lá! Mas não! Antes... Hmm... Certo! Ha! Rachel, cuidado! Não! Mais tarde... Ah! Ajuda! Teia de macarrão? Clássico! Eu posso explicar! Não preciso! Vamos te libertar! Você teve sorte! Agora chuchu! Estamos prontas! Não tem tempo pra coberturas! Sinto muito, Vovó! Uau! Uau! Vamos comer! Se a gente conseguir! Quer saber? Urgh! Nós vamos mandar ver! Aí sim! Rina aprovou! E agora... O chá de macarrão? Hmm... Parece que passou um pouco do ponto! Ah não, obrigada! Tá tão encharcado! Eca! Eca! Não! O grandão vence! Yum! Simples e delicioso! Sam vai começar com... Panquecas! É o melhor tipo de comida que existe! Eu consigo fazer de olho fechado! Só preciso do meu equipamento de cozinha! Lá vamos nós com a farinha! Tem leite? Agora a Vovó vai usar os ovos! Quebre! Vamos ao trabalho! A Vovó tá se esforçando! Mas panquecas caseiras são as melhores! Uau! Essa parece a melhor panqueca de todas! Agora empilhe elas! Simplesmente perfeitas! E agora a Rina! Vamos ver o que a irmã tá fazendo! Libere o poder da farinha! Ah! Tchau! Ah não! Poder de farinha demais! Agora o leite! Aperta! Tadinha da Rina! Tá tudo dando errado! Caramba! Eu tenho que superar isso! Fio! Ok! Posso dar a volta por cima! Caramba! Até o ovo quebrou! Isso não é brincadeira! Rina tá realmente tendo dificuldades! Mas ela vai conseguir superar a vovó? Tá com uma aparência meio grudenta, Rina! O truque é a virada! É só dar uma giradinha! Hihi! Rina teve outra ideia genial! Ela vai sabotar a vovó pra garantir que ela vença! Olha ela em ação! Pobre vovó não vai saber o que a atingiu! Ah! Você fez um ótimo trabalho, Riri! O que vamos fazer agora? Alguma ideia? Rina pode deixar sua panqueca mais apetitosa com calda de chocolate e Skittles! Vamos lá, Skittles! Prontinho! Hora do Sam tomar uma decisão! Ai, minha nossa! O que é isso? Bã! É horrível! Eu odiei! Mas vamos ver! Ai! Isso também é péssimo! Vocês duas fizeram um trabalho terrível! Homem, isso é possível? Estou tão confusa! Eu quero um donut! Então um donut você terá, querida! Hã? 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 Isso! Ei, eu nunca tive um vazamento de chocolate na minha casa! O que é isso? Ela vai chuchar o donut? Ainda não! Precisamos de alguns esmelos primeiro! Uou! Uou! Isso é incrível! A nossa amiga tá fazendo um baita doce! E agora, vovó? Lá vai pro doce! Tão fofo! Tão fofo! Uou! Boa! Hum! Isso era pra ser pra garotinha! E agora? Hora da cobertura! Ok! Granulados! Pronto pra detonar! E... Agora a bolacha! Aqui! Meia bolacha! Bem no tema por aqui! Espera! Acho que sei o que tá acontecendo aqui! Não é nada menos que o favorito da garotinha! Hug é o Hug! Julie, que gênia! Hum! Bem! Vamos tentar o Hug primeiro! Hum! Muito gostoso pelo visto! Aprovado pela nossa amiga, é claro! E a criatura coberta de chocolate da vovó? Tão bom! Quer saber? Dois vencedores! Que legal! Vovó e Julie mandaram bem! O que vem agora? Donut! Ah! Um clássico! Acho que podemos fazer isso acontecer! Hum! Deixa comigo! Vovó sabe se virar na cozinha! Vamos lá, amiga! Não estamos brincando! Agora é sério! Bum! Tigela? Adicione essa farinha! Fofo e fofinho! Agora ovos! Abra esses bonitinhos! Olha só essa técnica! Você encasca nessa massa, cara! Vovó, você faz parecer tão fácil! Como? Leite fresco da fazenda! Qualidade importa! Despeje, cara! E agora? Bata até a perfeição! E não! Nós não nos seguramos! Uó! Uó! Passa a parar! Ah! Agora adicione o verde! Ux! Viu? E aí? Magia, magia é o que tá aí! Hum! Hum! Uó! Sono! Cara, você precisa ir logo! Sapa! Sem farinha? Kate decide... Pedir emprestado! Ei, isso é plágio, amiga! Ha! Tudo pronto! Tudo pronto! Amiga preciosa! Isso mesmo! Tô melhor! Olha! Uuuh! Hã? Uma árvore de donuts? Agora realmente parece Natal! Como é que é? Um unicórnio! Uau, uau, uau! Sem palavras, vovó! Uau! Ok! Vamos ver se podemos fazer mágica também! No chapéu... E agite! Uou, cara! Vamos lá! Essa foi criativa! Flamingo Dom! Ei! As regras! Sem mágica! Mas... Mas... Você não viu nada! O uso de magia foi a coisa mais legal que ela fez! Hum... Julie, pronta? Ok! Minha nossa! Oi, gracinha! Hihi! Nham! Sim, isso é tão bom quanto parece! Mas agora é hora de passar pra Saria! Uuuh! Venha também, meu precioso! Uau! Como ela vai escolher um vencedor? Hum... Que tal... Os dois? Legal! Garotas! Bem... Vovó! Mandou bem! Nós queremos... Café da manhã! Bem, podemos fazer isso acontecer! Uhum! Hum... Eu não tenho frigideira! Oh, deixa comigo! Para o meu mega ovo? Não! Ok! Vamos ao trabalho! Vamos colocar essa corrente aí, cara! Hihi! Ah! Eu me lembro dos bons velhos tempos! Vovó! Isso foi ontem! Não importa! Ha! Salsichas! Armas de destruição! Não há diferença aqui! Ups! Uou, cara! Se empolgou, né, vovó? Aham... Para de começar o trabalho! Eu tô bem! Ai-há! Esqueceu que a vovó é ninja! Coração! Agora, um ovo! E prontinho! É tão fofo! Eu diria pra adicionarmos um pouco de sal! Muito bom! Elegante! Maneiro! E seja minha vez! Vamos enfrentar esse mega ovo! Uou! Kate! O que é isso? Eu diria para incrementarmos as coisas! Hum... Bum! Vai com calma, Harley! Você tá assustando a vovó! Bá! O que tem dentro? Não acredito! Um doce de ovo! Tão da hora! E isso dá uma ideia pra Kate! Ok, soltou de ouvidos! Doces no prato! Ok, e agora? Acho que devemos usar a calda agora! Ah, com certeza! Gira e gira e gira... E pronto! Ovo cristalizado! Oh, yum! Hum! Vó, isso parece incrível! Agora vamos ver o que a Julie acha! Ah, que fofo! Quer dizer, sim, né? É um coração de ovo! Hum... Hum, 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 hum! E agora? Hora dos doces! Uou, da hora! E criativo! Quem vai ganhar? Ah, as duas! Hum... Hã? Ah! De jeito nenhum! Tem que ter um vencedor! Ai, vocês duas! E agora? Almoço, por favor! Hum... Uau! Sim, temos de tudo! Alface, tomates, carne... E Vandinha vai usar o cutelo! Yau! Hum, hum! Vamos falar dos pães! Não? Hum... Uma câmera mágica! Troca a configuração para... Preto? Clique! Vandinha! Esse é pra beberina! Hora da aranha! E agora? O trabalho de verdade pode começar! Ela é meio estranha! Fogo na cozinha! Hã? Tá pronto! Só adicione seus ingredientes! Hum, parece gostoso! Agora tô bem menos assustada! Sua refeição de aranha tá pronta! Só adicione óleos! Ahn... Vox? Hum... Caralha! Hambúrguer! Fio, você sabe que eu tenho um coração fraco! Finalmente, alguém usando uma frigideira por aqui! Vamos fritar esse hambúrguer, vovó! Vá em frente! Ah! Faz aquele chiado gostoso! A boca de vocês também tá cheia d'água! Será que o Mac entrega no estúdio de gravação? Hum... Oh! Desculpa, desculpa! Vamos pro ketchup! Perfeito! Outros ingredientes! Entendido! Acho que temos uma boa combinação! Envia! Só um probleminha! A casquinha! Sim, isso é realmente necessário! Ah, coitada da Vandinha! Desculpa! Batatas fritas! Meu amor! Qual é o seu acompanhamento, Vand? Teia de aranha? Oh, o que é isso? Batatas fritas dentro do hambúrguer! E quanto ao que é aquele metal... Também colocamos o molho! Fica perfeitamente queijoso! Hihi! Hum! Vamos mudar essa configuração pra grande! Clique! O que? Nós fizemos! Sim! Pronto! Você consegue aguentar, Riri? Uau! Como a gente vai comer isso? Hum! Fantástico! Termine com uma batatinha! Ah, isso é incrível! Oh! Essa coisa nojenta? Esse seria o seu almocinho delicioso! Hum! Hum! Aprovado pela Rina! Mas quem ganhou? Vocês duas! Uhul! Yay! Abraço! Vovó! É a Vandinha! É hora dos cookies! Vocês conseguem fazer? Vovó, é a sua vez de entrar em campo! Vamos lá! Tigela! Isso é coisa séria, cara! Ovo! Mais um ovo! Próximo é o leite! E pessoal, nunca se esqueçam da farinha! Manteiga! Cuidado! Tá escorregadio! Sim! Movimentos bruscos, vovó! Vamos continuar! Vovó, não deixa a manteiga fugir de novo! Oh! Essa massa tá simplesmente fantástica! Vamos lá! Peguem os rolos! Rola, rola, rola! E agora? Coração! Isso é muito fofo, vovó! Agora só falta assar! Ih, ela vai embora rebolando! Já já fica pronto, vó! Enquanto isso, é hora de ler um pouco! Hum! Vamos fazer esses cookies! Ah, Vandinha! Seu entusiasmo é surpreendente! Tchau! Vamos! Uou! O que você tem aí? Clássica, Vandinha! Agora o que é isso? Um papel? Por que você tem isso? Eu não estava pronta pra fazer origami esta noite, madame! Enrola isso na massa! E agora? Gasolina? Fogo? Vandinha, acho que isso não é uma... Ah, não! Vai explodir! Olha o fogo! Uhul! Olhem só! Um mega biscoito da sorte! Entendi agora! Inclui quebra! Vovó? Parece que é hora de decorar esses bonitinhos! Tão fofinhos! Não se esqueça do azul também! Ficou tão lindo! Nom, nom, nom! Que arco-íris bonito! Vamos ver o que a Rina acha! Uou! Sim, o taco é da Vandinha! Nem precisa perguntar! Os cookies da vovó! Um pouco duros demais! Acho que esses caras são... Perigo de engasgo! Vamos esmagar! Uau! Tchou! Tchou! O que diz a sua sorte? Assustador! Hã? Sapinho? Ah! Eu não vejo nenhum! Rina! Ah! Como fomos de cookies pra chuva de sapos? Esse programa é estranho! Meu anel! Você! É pra valer! Ah! Pessoal, vocês nem conhecem o desafio! Ela precisa... De panquecas! Vamos fazer isso acontecer! Vovó sabe! Farinha, leite, ovo um... Ovo dois! Agora nós misturamos! Swish! Tão complicado! Obrigado! Ok! Então... Leite! Depois... Farinha! Betty! Betty! Amigos, a confusão só começou! Bam! Hã? Ovo quebra! Uou! Hã? Quê? Bem, isso é uma estratégia! Sim! Vovó, o que você tá fazendo? Ela usa um toque de cor mágica em cada mistura. Uau! Quatro ingredientes fazem panquecas de arco-íris. E esse sabor é algo que você precisa ver pra acreditar. Primeiro vem o vermelho rubi. Isso parece tão bom! Hum! Amarelo! Da hora! Vamos subindo! Vovó, você ainda manda bem sua maluquinha! Marshmallow fofinho! Agora estamos conversando! Eu quase esqueci! Coberturas! Boa jogada! As coisas parecem ótimas! Uau! Isso é uma meleca? Como isso aconteceu? Alguém me explica! Hum? Peça de geleia? Eww! Que tamanho de panqueca você vai comer? Eu não posso acreditar que a Betty tá realmente fritando isso! Não consigo olhar! Acordem-me quando tudo acabar, tá? Isso vai servir! O glacê melhora as coisas? Estou começando a comprar! Só que não! Acabou? Teste de sabor! Por onde ela vai começar? Forma suspeita! Cheiro horrendo! Espero que você tenha mantido seu apetite por bolos arco-íris! Eu posso sentir o cheiro dessas cores a um quilômetro de distância! Aproveite! Aproveite! É! Uau! Ui! Ok! O que é isso? Cachorros quentes? Bem, isso é fácil fácil! Certo, Betty! Não? Perfeito! Cachorro quente! É hora de cozinhar! Ah, sim! Hum! Molho já? Você tá bebendo isso? Aí vem... Fogo! Já preparou seu jantar no covil do dragão? Viu? Agora precisamos de um mega pão! Abra ele! Ok, certo! Vamos, salsichinha! Aperte bem! Isso parece delicioso! Yum! Molhos? Sim! Hum! Acho que isso tá bom! Uau! Que seja! Eu estou trabalhando nisso! O queijo vai primeiro! Sim! Legal! Agora você vai fazer uma massa deliciosa! Confie em nós aqui! Aí sim! Bata até a perfeição! Olhe o dentro! Não pergunte! Esses são pras migalhas! Mergulhe na massa... E fica crocante! Sim! Só falta fritar! Agora essa sim é a vida boa! Adicione o molho! Julie tem uma escolha de super toque! Hum! Vamos tempar gigante! Parece que é um sucesso! Da hora! Milho na espiga! Vamos ver se a vovó ganha dessa vez! Hum! Parece... Que os dois arrasam! Hum! Uhul! Dessa vez, Sam quer pizza! Quanto mais queijo, melhor! A vovó quer começar o trabalho imediatamente! Ela vai cortar a pizza dela! Snap! E fazer um coraçãozinho fofo! Tão doce! Mas o que vem a seguir? Tomates é cloro! Um pouco de ketchup orgânico! E queijo, queijo, queijo por todo lado! Vamos começar essa festa! Eu tenho meu baú secreto! Não preciso disso! Ou disso! Ou disso! Mas meu cortador de biscoitos favorito! Vovó, sério? Por que você fez isso? Oh, chill, querida! Uau! Rina passou por uma baita transformação! Vovó, realmente transformou isso em um tema de dia dos namorados! Corações por toda parte! E é hora de derreter o queijo! Enquanto isso, parece que Rina tá com dificuldades! Ela não pode usar isso! Mas ela pode usar doces! Sim, já sei exatamente o que eu quero! Esses marshmallows podem ser derretidos! Ush! Isso! E agora vamos adicionar a pipoca! Rina tá fazendo tipo uma bolacha de arroz de pipoca! Marshmallows e pipoca juntos são incríveis! É a receita perfeita! Uh, parece tão gostoso! Não esqueça a maravilhosa Nutella de morango! Isso tá realmente se virando a melhor pizza doce de todas! Olha o doce de frutinha! Tão fofo! Rina e a vovó estão prontas! Mal posso esperar para comer! Vamos, Sam! Aqui vamos nós! Hum! Muito bom! Agora a da vovó! Que fofo! Corações! Também adorei! Acho que vou escolher a da vovó! É uma pizza de verdade feita com amor! Vai, vovó! Vai, vovó! O que vem agora? Hum... Uma salada? Vovó pode fazer! E tudo que a Rachel tem são doces! Minha nossa! Não tem nada que não possamos realizar com uma salada de doces! Beleza! É só esmagar esse chocolate... O primeiro ingrediente tá entrando! Da hora! Agora temos que experimentar os minis de arco-íris! Quê? O quê? É controle de qualidade? Tudo bem! Mais um ingrediente! Oh! Minhocas gelatinosas! Quem não é fã desses bonitinhos? Com certeza! E lá vão eles! Uou! O segredo de todas as boas saladas? Bem, um molho, é claro! Todo mundo sabe disso! Prontinho! Vovó acha que é uma sobrecarga de açúcar! Eu concordo! De qualquer maneira, vamos começar a cortar! Uhul! Isso é facinho! Bum! Bum! Viu? Agora o que vem a seguir? Vovó pega a tigela inteira! E... Pra cima! Você não sabia? Demos um iPad pra vovó anos atrás! Aparentemente ela ficou boa em Poet Ninja! Haha! Uou! Não é nada! Adicione o azeite! Parece delicioso e saudável! Abacate! E quando eu pensei que não poderia ficar melhor... Ficou! Brilhante! Que maneira de apimentar as coisas! Prontas? Ei! Isso é o Squishmallow? Ela troca pela comida da vovó! Ah não! Vamos lá! Uou! Ei, Rina! Você conhece as regras vegetais primeiro! Hum! Bom! Nham! Salada? Hum! Abacate primeiro! Nham! Nham! É um brinquedo de apertar? Vovó! É o seu dia de azar! Mas... Mas... E isso significa... Nós ficamos com os doces! Toma essa, vó! E não fique muito surpresa! Waffles? Vamos lá! Fácil! Tudo que precisamos são alguns ovos, né? Hã? Ups! Açúcar! Rachel, você já ouviu falar em copo medidor? Hã? Até a vovó sente cheiro de encrenca por aí! O quê? Hã? 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 Tá! Farinha! Hã? Tcham! É! Vamos passar direto! Mais uma vez! Copo medidor! Ah, Rachel! Não tem como dizer como esses bonitões vão ficar! Mexa! E prontinho! Eles vão pra máquina de waffles! Tão... Melequento! Viu? Vovó tem algo a dizer! Prepare-se! Ah, sim! Farinha! Em seguida... Ovos! Ah! Bom! Perfeição! Manteiga! Isso! Festa do açúcar! Não se esqueça do leite! Móóóóóó! Vovó, você tá me assustando! E ela vai, vai e foi! Alguém esqueceu? Waffles crocantes estão prontos! Meca! Uhum! Máquina de waffles, vem! Uhul! Tudo que resta fazer é assar! Vai ficar pronto rapidinho! A menos que a vovó caia no sono! Olha as horas! Hum, já sei! Cobertura! É claro, sem cobertura, sem diversão! E olha só! É arco-íris! Sim, arco-íris! Nham! E uma frutinha por cima! Mua! Obra-prima! Rachel, vai logo! Certo! Agora se a Rina não conseguir um pedaço crocante, podemos nos sofar disso! Doce! Teste de sabor! Hum! E lá vai! Nada mal, nada mal! Aham! Uau! De quem é o waffle que a Rina vai amar? Qual que ela vai odiar? Vamos descobrir aqui e agora! Hum? Ahn! Uma casca de ovo? Não obrigada! Vovó? Parece sem casca! Já é um bom começo! Hum! Experimente! Uau! Esse! Tão bom! Sim! Rock and roll! Desenhando! Ovinho! Se isso não é o forte da vovó, não sei o que é! Caramba! Kate querida, veja a prenda! Azeite primeiro! Quanto mais melhor! E agora, aumente! Hum! Estamos flambando? Vovó! Não tente isso em casa! Oh! Hum! E agora? A mágica acontece! Um copo? Essa é nova! Vovó tá inovando em sua idade avançada! Com licença, avó! Parece que você pode ensinar novos truques aos idosos! Doce vovó! Vamos esperar! Agora esse é o ovo mais fofo que eu já vi! Você pode ganhar da panqueca de ovo? Vamos, Kate! Você tem que... Hum! Já sei! Kate, não entre em pânico! Isso piora as coisas! Voilá! Crack! Hum! Ai, não, não! Tap, tap! Crack! Que? Oh! Sal e pimenta! Vai com calma, amiga! Ah! Ah! Tchoo! Eu disse calma! Não, não! Hum! Ah, tudo bem! Ai, cara! Um aspirador? É, eu tô indo nessa! Pode conhecer o vinho! Ai, ai, não, não! Que dia, Shows! Vamos ver, Kate! Kate? Ah, que meleca! Meu favorito! Eu nem serviria isso! Isso é um cabelo? Não, não! Prontas? Acho que ela tá impressionada, vovó! Bolo de ovo fofinho e gostosinho! Hum! Isso não é tão ruim! Hum! Ah! Não, obrigada! Esse! Parabéns! E Kate? Sanduíche da hora! Tô pronta pra almoçar, cara! Vovó! Vamos fazer umas ondas! Ondas culinárias! Hum! Legumes, pão, queijos, cores? Ah! A gente vai chegar lá! Torrada! Tão bom! Eu nem preciso confiar no processo! Eu acredito no processo! Hora dos legumes, amiga! Corta! Tão verde! Minha nossa! Saudável! Mas, hein! Precisamos de alguns avocados! Hihi! E pronto! Ficou lindo, vovó? Hum! Hum! É! Tá bom! Kate vai pro queijo! Rala, rala, rala! Ah, sim! Mas isso não é tudo! Ingrediente secreto? Cor! Acho que Julie vai curtir um pouco de cor! Hum! 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 Vamos misturar, amiga! Um e dois e... Isso aí, amiga! Agora, hora de arcurizar! Queijo grelhado arco-íris? Tá falando sério! Vovó, você tem uma baita concorrente! Vamos grelhar esse bonitinho, hã? Hã? Tanto faz! Métodos especiais de torrada, você diz? Hum? Ei! Esquece! Kate? Isso é realmente necessário! Uou! Vovó! Meu! Quente! Oh! Aqui! E... Fogo! Kate? Ai, minha nossa! É bom essa garota vencer! Julie, estamos prontas pra você! Vamos ver! Aperte... Aperte... E... Poxa! Queijo grelhado arco-íris! Minha nossa! Genial! Agora... Agora, vovó! É saudável! Uuuh! Uuuh! Parece que temos um vencedor! Uhul! Vai, Kate! A tema valeu a pena! Desenha, desenha! Vamos comer cachorrinhos quentes! Hum? Eu gosto pra onde isso tá indo! Oh, garota! Isso é fácil! Hum! Pãezinhos e salsichas! Como alguém conseguiria estragar isso? Hum... Pensando no processo... Oh, não! Sem pão? Qual é a sua ideia? Aí! Agora estamos conversando! Vamos agitar! Uuuh! Meu queixo simplesmente caiu! Kate, é melhor você subir a barra também! Que fome! O quê? Beleza! Garfo incrível! Amiga, por que é tão longo? Ei, sai daí! Nunca meus planos foram interrompidos por... Um passarinho perdido? Enfim, vai embora! Com calma agora! Essa é uma operação muito delicada! Você é meu! Hum! Kate não sabia que era um almoço pra você! Hum! Sim! Até o pão dá trabalho, cara! Ah, sim! Quer saber? Vamos precisar de uma mega salsicha! Salsicha! Uh, da hora! Isso! Kate, você precisa de outro? É! Ok! Boom! Lá vai a salsicha! E o calor! Agora nós... Esperamos? Não tá funcionando! Quente, quente, quente! Oh, não! Oh, isso! Uma grelha! Minha nossa! A vovó tá fritando o cachorro quente de graça! Bem, quando pensava que já tinha visto de tudo! Deixa no ponto perfeito! No fim, parece que a Kate foi útil! Perfeito! Oh, sim! E as minhas pobres mãos! Oh! Oh, certo! Vamos dar um jeito em você! Você chama isso de dar um jeito? Agora ela não vai conseguir cozinhar! Bem, talvez seja melhor que algo a impeça! Ha! Lá vai ela! Você consegue, Kate! Não desista! Aaaaaah! E... Feito! Oh, fio! E agora? Mostarda? Isso pode ficar melequento e rápido! Uou! Acho que exageramos! Mas talvez possamos mascarar o sabor de cru! Isso é tudo? Em caso de dúvida, adicione ketchup! A menos que você seja a Kate! Então eu sugiro toalhas! Ai! Ok, tudo pronto! Sim, certo! Veja! Uuuush! Isso sim é uma aplicação impecável! Cumprimentos à extraordinária chefe de cozinha, Dona Vovó! Brilhante! O que agora? Um queijinho alguém? Ah, cara! Estilo polvilhado! Uau! Uau! Você me surpreendeu! Vamos mostrar pra Julie! Pronto, amiga! Seu pedido chegou! Ah, sobre o cachorro quente da Kate... Não! Vamos direto pras coisas boas! Você consegue lidar com isso? Uou! Minha nossa! Essa garota sabe comer um sanduba! Hum! E esse? E esse? Ebi! Isso! Pobre bebê! É hora de comermos... Sanduíches! Que rodada divertida! Vovó Irina estão prontas pra começar! Elas têm tantos ingredientes maravilhosos! Incluindo esse bloco de queijo delicioso! Vai em frente! Quebra um pedaço! E agora a vovó vai lançar um ralador de queijo super prático! Ah! Estamos ficando sofisticadas agora! Que delícia! Diga X! Hihi! Agora eu preciso pegar meus corantes! Primeiro o verde! Pop! Digola a luva de borracha! A vovó tá fazendo um queijo verde ali! Enquanto Irina fez o seu pedido no McDonald's! Chegou o McLanche feliz! Crunch! Crunch! Uau! Olha as diferentes cores de queijo! Vou fazer o sanduíche em forma de coração! O pequeno Sam vai adorar isso! Especialmente se eu fizer todos os queijos arco-íris em cada um! É o melhor sanduíchezinho que você já viu! Vou pegar isso! Obrigada! Vou colocar algumas batatas fritas e queijo! Isso! Vovó tá trazendo a bolsa de brócolis dela! Legal, né? Parece uma bolsa da Mary Poppins! O que a vovó vai achar? Anote isso, vovó! Você tem tanta coisa na sua bolsa? Sim! Um ferro! Vamos esquentar esses pequenos! Shhh! Shhh! Parece bom, né, Rina? Rina, sua sanduícheira! Tá soltando fumaça! Uau! As batatas fritas e o queijo derreteram juntos! Parece uma fatia de pão! Nenhum sanduíche tá completo sem alface, queijo, picles, tomate e presunto. Aperta! Coloque os molhos e a parte de cima! Amei! Os corações da vovó são tão fofos! As duas estão prontas! O que o Sam vai escolher? Uau! Primeiro, a Rina! Nham! Tô delicioso! E quanto ao da vovó? Cheira bem! E o queijo forma um arco-íris colorido! Que da hora! É de lamber os dedos! Sam não consegue escolher! As duas ganham! Meu, meu! Os dois são meus! Corações pra todo mundo! Yay! Mas elas ainda são adversárias! Queremos sushi! Você consegue fazer vovó? Talvez a Vete saiba o que tá acontecendo? Acho que não! Estamos ouvindo! Oh! Oga-buga! Uau! Vovó são gelatinas! De qualquer forma, olha só isso! Rolo de doce! Em conserva! Hum, um belo toque de vovó no rolo de pepino! Primeiro vem o arroz! Vamos adicionar o peixe! E agora, fatiar! Foi tão fácil assim? Isso é legal! Espero que esteja bom! Enquanto isso, Bete adiciona a decoração! Hum! Ei, você! Nem pense nisso! Vamos comer! Por onde começamos? Ok, vovó! Vamos! Hum, isso é interessante! Talvez menos coisas verdes, vó! E agora? E o da Bete? Uau! Hum! Sem concorrência! Bete ganha! Uhul! Aqui, aqui! É hora do cachorro quente! Ah, tranquilo! Você é do time molho de queijo ou ketchup? Vamos falar de massa! Roda, roda! Até termos uma tira fininha! Ótimo! Ah! Oh! Tá tudo bem! Corte! Vam, você já é assustador o suficiente! Quer uma salsicha? Aqui, princesa das trevas! Isso deve acender o seu cachorro! O que é isso? Obrigada! Cara, que tipo de pet shop vem de mãos? Oh, a PetSmart deve ter autorizado seu estoque, né? Enrole a massa em volta e em volta! É a quantidade perfeita de massa! Uaaaaah! Você sabe que temos um forno em casa, né? Tá pronto! Incrível! E olha só! Ela até sorriu! Uau! Molho de queijo! Ah, sim! Dois olhinhos amarelos! Ótimo! Ketchup! É obrigatório! Oh, eu tenho que dizer! Ele é meio fofinho! Ah, ela? Ah, quem se importa? O molho tá pronto! Soquinho de dedo! Uhul! Legumes? Vovó! Isso não é um pão de cachorro quente? Ah, não! Meu pior medo! Pão de abobrinha! Tudo bem! Tudo bem! Vamos voltar ao trabalho! Hi! Hi! Bom, aí está! Peguei os verdinhos! Hora do tomate! Corta, corta, corta! Muito bom! Muito bom! E pra salsicha? Hum! Bingo! Uma cenoura? Vovó, você tá ficando velha! Mas é tarde demais! É hora de apresentar! Uau! Primeiro vovó! Hum? Não, valeu! Você! Agora esses caras! Chuchada! Hum! Aproveite! Isso é bom demais! Uau! Lúmia! Ei, é meu! Desculpa por isso! Ah! Sem vencedores? Interessante! Julie quer... Macarrão! Ah, fácil! Quero dizer o quão difícil pode ser fazer macarrão simples, né? Vamos ao trabalho! Água fervente? Check! Coloque essas minhocas aí dentro, vovó! E lá vão elas! Hum! Hum! Está na hora! Tire esses bonitinhos! Ah, é tão bom! Só mais uma coisa! A receita pede vermelho, certo? Beleza! A vovó pode fazer isso acontecer fácil, fácil! Oh, sim! Boa! Uh! Roxo também? Vovó que Masterchef! Aqui vamos nós! Prato arco-íris! Isso parece bom, hein? Aí sim! A receita pede granulado! Golaço! Ei, que... Uau! Me dá! Calma aí, oh! Paciência é uma virtude! Oh, Kate! Relaxa! Kate! Uau! Kate! Tente de novo, amiga! Hã? Chiclete? Eu não tô entendendo, não! Kate usa o ruba como massa! Agora isso é o que eu chamo de gênio! Uau! Meu precioso! Qual é o problema? Aqui vamos nós! Você tem uma escolha difícil! Primeiro, vamos experimentar a massa da Kate! Hum! Sobre seu chiclete, amiga! Da hora! E agora? Vá em frente! Gira e gira! Da hora! Hum! Hã? Queria massa? Conseguiu? Um ser mágico? Esse programa sempre tem novidade, pessoal! Tô falando! Acho que vamos com o da Kate! Bingo! Viu? Eu sou a número um! Eu quero sorvete! Claro, pode deixar! Mas a vovó não tá tão certa quanto a irmãzona! Ela decide começar na fazenda de melancia! Vamos ver! Vou pegar esta aqui! Caramba! É bem pesada! O que eu devo fazer? Vou fazer uma ligação! Alô? Alô? Aqui! Escolha seus ingredientes! Vou pegar esse aqui! Yay! Vai custar, hein? Irmãzona paga o preço! Agora pode ir embora! Vovó, uma melancia? Respeite os mais velhos, eu vou te mostrar! Vai ser o melhor sorvete de melancia! Ai! Nossa, essa foi dureza! Vovó, sua cabeça! Estou pronta pra começar! Vamos transformar essa melancia em líquido! Gzzz! Gzzz! E vamos adicionar açúcar e limão! Agora é hora da minha poção! Olha que coisa mais linda! Tá perfeita! Vamos lá! Tá borbulhando! O sorvete da vovó tá pronto! Agora é a vez da Irmãzona! Seu kit de sorvete só precisa de um pouco de DIY! Algumas fatias e cortes... Tão fofo! Coloque tudo em seus lugares designados! Olha como ela vai! As postas tão todas ficando boas! Continue batendo e adicionando água! Continue assim! Oh-oh! Parece que a vovó tem uma ideia malvada! Olha ali! Enquanto ela não tá olhando, vou estragar a refeição dela com temperos! Vovó, não tem nada ali! Sou uma boba mesmo! Ah, bem! Irmãzona não percebeu nada e tá continuando a preparar o prato dela! Ela tá servindo como uma profissional dedicada! Nossa! Isso tá ficando tão maravilhosamente bom! Olha como meus sorvetes tão fofos! Adicione os granulados! Uau! Olha só! Oh, não! Tudo é pra Rina! Hora de provar! E esse sorvete de melancia parece incrível! Uau! Eu amei muito! Olha como esses sorvetes tão fofos! Hum! Nham! Fogo! Tão quente! Rina precisa de um pouco do prato da vovó pra se refrescar! Vovó ganha de lavada! Isso é... Chocolate arco-íris? Oh, cara! Decore o bolo! Aí sim! Deixa com a Julie! Hã? Só farinha? Meu! Você vai ver então! Não mexa com a vovó! Ela faz uma pilha de farinha! Okidoki! E lá vão os ovos! Esmaga, esmaga! Viu? Ok! Estenda a massa! Agora, forma de torta! Nham! O que seria uma torta sem a geleia caseira da vovó? Já tô com água na boca! Vai com cuidado! Uau! Parece bom! Ao trabalho! Hum! 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 Não é pra comer com a mão! Oh! Certo! Vamos lá! O bolo arco-íris da Julie tá ficando muito bom! Hum! Essa camada vermelha parece boa demais! Estou quase desconfiada! Como pode uma goloceima ser tão boa? Ou amarelo? Perfeito! Se esbalde! As possibilidades são infinitas! Mais cobertura? Hora dos doces! Ah, sim! Julie tá dando tudo de si! Acho que não temos bolo suficiente pra todas essas coberturas, cara! Hum! Nham! Agora! Barra de chocolate! Nossa! Julie não vai parar tão cedo! Oh, cara! Isso é muito! Calda gostosa! E lá vai ela! E agora! Ela finalmente terminou! Hum! Julie! Você tem concorrência! Mandem os bolos! E tortas! Não discriminamos aqui! Hehehe! Ha! Ok! A lixeira de bolo da Julie primeiro! Não curtiu! Coisa demais pro nosso gosto! Glug glug! E aí! Magnífico! Quem precisa de bolo quando você tem uma torta tão boa? Ganhadora! Ganhadora! Torta pro jantar! Boa, vovó! Ai, obrigada por assistir, meus amigos! Novos episódios são lançados o tempo todo! Então se inscreva e ative o sininho! E aí, que tal deixar um comentário nos contando seus petiscos favoritos? Ok, nos vemos na próxima! Assinado, Nossa Galera!